Boa noite, Chico. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Beijão. Chico, eu assisti a sua live na sexta-feira, né, com o Ricardo. Fazer uma diversão ver suas lives na sexta-feira. Tanto a retrasada como essa, mas enfim. Foi divertido mesmo. Contou ainda mais algumas histórias lá do festival. Festival. Lá em Interlavos, né. E me chamou muita atenção a parte da DAFRA, né. Mr. Burns. O dono, né, da DAFRA, literalmente, deu as costas a você, né. Quando você comentou que a DAFRA precisa ampliar, né. Ter mais concessionárias. E o cara surtou e virou as costas e saiu, né. Eu, rapaz, eu como um futuro cliente, talvez, né, da marca. Talvez. Ele virou as costas, tio Chico. Não foi pra você. Ele virou pra todo mundo que acredita na DAFRA. Ele não tá nem aí. Pra quem quer ter produto da DAFRA. Essa é a verdade. Uma atitude arrogante. De um empresário arrogante. Rapaz, um cara desse. Ele, literalmente, virou as costas. Pra mim e pra milhões de brasileiros que querem um produto da DAFRA. Eu fico vendo. Cara, se ele quer montar sua moto, beleza. O negócio é esse, beleza. Então, para de montar a moto DAFRA, né. Nas concessionárias que vendem. E libera a linha de montagem pra outros barcos. Que queiram trazer mais produtos. Que se ele ficar com essa arrogância dele. Cara, ninguém vai precisar. Ninguém. Eu mesmo, cara. Eu acho que até desistir de algum dia ter algum produto da DAFRA. Sabendo que o dono é assim. Ah, porque você não quer. Porque o cara... Não, porque eu não tenho mais confiança nenhuma. Então, tal que tem moto da DAFRA que sai do nada. E sem justificativa nenhuma. Enfim. Agora, sabendo que o cara virou as costas. Pra quem quer o crescimento da DAFRA. Cara, é surreal. É surreal. É uma... Eu até imagino essa cena na minha cabeça, né. Quando você tava contando. Cara, é uma arrogância. Uma pessoa escruta, né. Enfim. É atitude, né. Não é uma pessoa. É atitude. A pessoa naquele momento foi muito... Muito infeliz. Isso decepciona bastante. É isso aí, Tchico. Valeu. Valeu, Isaac. Olha que é o Mr. Bannes aqui. Isaac, deixa eu te falar uma coisa. Eu não fiquei constrangido, não. Ele deixou constrangido os concessionários que estavam lá presentes. Alguns dirigentes da DAFRA. Eu não. Eu não fiquei constrangido, não. Eu só fiquei assim. Ué. Eu caguei, entendeu? Ficou feio pra ele. Não ficou feio pra mim. Entendeu? Pra mim, não. Pra mim foi mais um. Mas é o seguinte. Ele tá falando do Mr. Burns. Aqui o Mr. Burns. Que é o dono da DAFRA. Aqui ele. Gente, vocês precisam separar as coisas. Novamente, eu vou falar aqui. Não sou menino de recado da DAFRA. Muito menos sou menino de recado de nenhuma montadora. Mas eu preciso separar. Eu sei que vocês ficam muito passionais, né? Vendo uma situação dessa. Putz, não podia ter sido feito assim. Porque eu falei mesmo. Eu tava ali representando o consumidor DAFRA. Realmente, pegou mal o Mr. Burns. Ele não mandou bem, né? Mr. Burns é o dono da DAFRA. Só que ele tem cabelo, tá, gente? Esse Mr. Burns aqui é o verdadeiro. Ele não tem cabelo. O dono da DAFRA tem cabelo. É um caboclo bonito. Mas o Mr. Burns, ele fez feio. Porque ele é uma pessoa que tem suas dificuldades. Mas é o seguinte. Vocês precisam separar as coisas, gente. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Que ele mandou mal nessa abordagem. Mandou mal. Mas eu digo pra vocês. Eu continuo recomendando o produto DAFRA. Porque eu confio. Eu confio no produto sim. Só que vocês precisam separar que existem. Os objetivos de negócio da DAFRA. Existem os desejos. E o desejo do consumidor brasileiro. E às vezes as duas coisas, elas não confluem. Não cruzam. E a DAFRA, ela quer montar motocicletas. É o core business da DAFRA hoje. Eles têm um dos maiores parques tecnológicos da Zona Franca de Manaus. Com uma fábrica extremamente tecnológica. Uma fábrica competente. Tem gente que fica aí falando groselha, falando mal. Mas a DAFRA, ela tem uma estrutura. Uma baita estrutura. Tanto que ela monta motos de alto valor agregado. Lá nas suas dependências. Então, se você acha que a DAFRA não tem competência. Você fala isso para as montadoras que iniciaram todos os seus projetos nacionais. Lá na DAFRA. E todas elas estão aí funcionando. E algumas outras montadoras que ainda montam suas motos de alto valor agregado na DAFRA. Eu não estou defendendo a empresa. Repito. Não sou menino de recado da DAFRA. Eu sequer tenho alguma representação. Sequer sou patrocinado. Mas eu preciso deixar as coisas claras para vocês entenderem. Então, o objetivo deles é montar motos. O secundário é ter concessionários para vender sua representação dos produtos sim. Que são excelentes. São duas coisas diferentes, gente. E esse é o objetivo da empresa. A empresa existe para lucrar. Não para somente atender a demanda do seu público consumidor. Ela quer lucrar. E se vai atender a essa demanda. Ou seja, aumentar a quantidade de concessionários. É uma decisão dela. O que eu acho que foi um erro do Mr. Burns é de não ouvir. Eu não me senti nem um pouco constrangido. Mas as pessoas que estavam lá ficaram constrangidas. Porque eu estava ali como convidado. E ele chegou lá realmente com sua arrogância peculiar de gente que está acostumada a falar para pessoas que não rebatem. E eu rebati tudo o que ele falou. Então, esse foi o ponto. Ele está acostumado a falar e as pessoas ouvirem e ninguém questionar. Quando ele se bate com uma pessoa que vai lá e questiona, ele diz Não, eu não concordo com você. E eu debati com ele. Ele não gostou. E ele levantou e deu as costas e saiu. Problema dele. Azal dele. E está tudo certo, gente. Agora, eu preciso dizer também para vocês. Agora, só tirando a cara feia do Mr. Burns. Eu preciso dizer para vocês o seguinte. Gente, da mesma forma que vocês têm que parar de levar isso para o pessoal. E achar, ah, porque eu vou deixar de comprar o produto da Afra. Porque ele fez isso. Porque o dono é assim, assado. Gente, a Yamaha é a empresa mais cretina do Brasil. Com uma diretoria cretina. Com pessoas do marketing cretinos. Com gente estupidamente cretina lá dentro. E vocês continuam comprando os produtos de Yamaha. E aí, o que vocês me dizem? Eu vou relativizar. Vocês não estão sendo hipócritas, não? Parem e pensem. Yamaha é a empresa mais cretina do Brasil. Eu vou dar dois exemplos do quão a Yamaha é cretina e vocês passam o pano. Vocês são hipócritas. Todos vocês. Todos. Sem exceção. Eu não estou nem aí se vocês ficarem chateados comigo. Tudo para o inferno. Preste atenção como vocês são cretinos. Vocês estão jogando pedra na Dafra. Eu vou repetir. Eu não sou menino de recado da Dafra. Não tenho procuração. Não defendo. Eu quero que a empresa se lasque. Ainda mais a empresa que tem dinheiro e dono que é arrogante. Todos eles são assim. Diretores, CEOs. Todos eles têm um rei na barriga. Entendeu? Todos. Sem exceção. Todos eles se acham melhores do que os outros. Então, não pensem que eu estou aqui defendendo um montador. Eu quero que as montadoras dão tudo para o inferno. Mas pensem comigo. A Yamaha, ela trouxe a R15 descontinuada. Os caras lançaram a R15 no Brasil descontinuada. Da Europa. Na Europa, como está dizendo aqui o André Maracchini, a nossa R15 é o modelo V3. Na Europa, já é o modelo V4. E por incrível que pareça, eles lançaram a Teneré 700. Quer dizer, lançaram não. Eles anunciaram no Festival do Interlagos que no ano que vem a Teneré 700 será vendida no Brasil. Ou seja, com cinco anos de atraso e uma versão desatualizada. Porque lá na Europa já está camuflada, circulando já em testes, a versão nova da Teneré 700. Então, gente, caiu na real, caiu em si. A Yamaha Brasil é a empresa mais cretina de motos do Brasil. Eles só trazem produtos descontinuados da Europa. A X-Max 250 é um produto descontinuado da Europa. A Tracer 900 é um produto descontinuado da Europa. A MT-07 é um produto descontinuado. A MT-09 é um produto descontinuado da Europa. Por favor, parem de ser hipócritas. Caiu em si. E vocês continuam consumindo a Yamaha. Vocês continuam colocando a Yamaha no pedestal. A Yamaha tem o seu time todo debaixo da asa de alguém cretino. De uma diretoria cretina. Todo mundo ali é cretino. E vocês ainda ficam batendo palma. E aí vocês olham para a Dafra, que tem muitos erros. Mas, pelo menos, ela é sincera em dizer assim Não, a gente quer ficar aqui nessa. A gente não quer aumentar, não. Está tudo certo. A gente quer montar moto. Está tudo certo, gente. Quem pode comprar moto da Dafra compra. Eles não querem crescer. Está tudo certo. Mas o pior de tudo é a segunda colocada no mercado brasileiro. Que vendeu mais de 200 mil motos e se comportar de uma forma cretina. Tratando você, consumidor, como um trouxa. Trazendo produto descontinuado para o Brasil. Pense nisso. Veja como você, espectador, é hipócrita. Então, antes de você apontar o dedo para uma Dafra e para qualquer outra montadora. Com exceção da Honda. Porque a Honda está lá no topo. Está em primeira colocação. Mas, quando a gente fala da segunda colocada, que vendeu mais de 200 mil motos. Quer o valor correto de quantas mil motos foram vendidas? Eu vou dizer aqui. Eu gosto sempre de trazer os dados. Com dados. Com números. Não vamos falar de motos vendidas. Vamos falar de motos emplacadas. A Yamaha vendeu, não, emplacou, 284 mil, 217 motos. Equivale a 17,97%. 18% do mercado brasileiro. 18%. Sendo que a Honda tem 72,47% do mercado. Se a gente fizer a conta, são muito mais de 90% do mercado as duas juntas. E a Yamaha vendendo mais de 280 mil motos. Trata você como um trouxa. Ela não atualiza o seu catálogo. E quando traz uma novidade, no caso a T7, e a galera fica batendo palma. Putz, trouxe. Finalmente trouxe. Atendeu as nossas expectativas. Eles estavam esperando exatamente esse modelo descontinuar na Europa pra trazer o lixo pra você. Pra você degustar do lixo dos europeus. O que o europeu não quer mais, você consome, brasileiro. A mesma forma, a R15, que todo mundo fica batendo palma. Show de bola. A moto é legal, gente. Não é uma crítica à moto. Mas você se consome com o resto do mundo. Por isso que o próprio Sérgio Abib, numa das entrevistas dessas de podcast, ele falou que o Brasil é o R.O.W. Rest of the World. E a Yamaha trata você como comedor de lixo dela. Pense nisso. Larga de ser hipócrita. Ninguém para pra pensar nisso. Ninguém. Eu sou o único canal que fala isso. Eu sou o único cara que vai apontar o dedo pra você que tá aí me assistindo. Larga de ser hipócrita. Para de consumir lixo da Yamaha. Cai na real. Cara, na real. Eu indico que o produto, ainda assim, ainda sendo um produto resto, lixo, lixo não é lixo de porcaria, não. Lixo do que o europeu não quer. É um produto bom. É um produto durável. A Yamaha tem condição de fazer um produto excelente no Brasil. Tem condição de tratar melhor o brasileiro. Por que que não faz isso? Vocês já pensaram? Por que que a Yamaha só traz moto descontinuada da Europa? Tem algum motivo, galera. Por que que não há respeito com o nosso consumo? Por que não há respeito com o nosso país? O brasileiro é um povo muito estranho. A gente não se respeita, pô. Se cada um parasse pra pensar assim, putz, velho, é verdade. Eu não vou comprar essa porra, não. Os caras não me respeitam. Agora, todas as críticas que eu tenho à Honda, todas. Todas as críticas que eu tenho à Honda, olha, são várias. Mas o que que a Honda vai trazer agora? Provavelmente aí eles vão trazer Transalp 750. Hornet 750. São produtos europeus. Trouxeram a CB500X europeia. Demora mais ou menos dois anos pra Honda trazer. Foi atualizada na Europa. Dois anos ela esteve aqui. NC750X toda reformulada, toda repaginada. Veio com o problema da suspensão. O custo de suspensão menor. Os caras da Honda Brasil comendo um sabão. Achando que aqui é Europa, né? Fizeram a cagada de botar mesmo o custo de suspensão lá dos europeus. Fizeram cagada. Mas a moto tá aí, gente. Tá sendo vendida. A moto com controle de tração. Igualzinho a moto europeia. Temos a Africa Twin 1100 com o câmbio DCT da Vila Mimosa? Temos. E aí? Vamos ter a NX500? Vamos. Provavelmente. Quando, tio Chico? Daqui a dois anos. Eu não vou duvidar disso, gente. Espero que seja igualzinho da Europa. Mas a Honda, com todas as críticas que eu tenho a ela, vai ter chupador de picolé de chuchu trouxa, iludido, fracassado, dizendo, ah, esse cara é pago pela Honda. Tá bom, amiguinho. Continua achando que eu sou pago pela Honda. Eu não sou pago por nenhuma dessas duas. Eu simplesmente faço análise de mercado. E você não gosta de ouvir a verdade. Porque você é um cretino iludido pela Yamaha. Faz parte de um grupo de pessoas iludidas pela Yamaha. Continue vivendo nessa sua bolha. Mas eu quero falar para as pessoas terem noção de que a Yamaha é a empresa mais cretina do meio motociclístico do Brasil. É a empresa mais cretina. Não vale nada. E eu falo isso com muita tristeza porque eu, hoje, uma moto que eu teria fácil seria a Tracer 900 atualizada europeia. Porque a Yamaha, de todas as montadoras, ela tem um preço de manutenção justo. Por isso que, hoje, eu penso assim, pô, pensa aí numa moto de alta cilindrada que você teria agora. Tracer 900 GT europeia atualizada. Seria a minha moto, a minha escolha. Então, eu não estou falando isso como hater da Yamaha. Eu estou falando isso como admirador da marca. Sabendo que o produto tem durabilidade. As motos são bem construídas. E como eu gosto de ficar muitos anos com a moto, eu não vou nem me preocupar. A moto não vai quebrar, não vai dar dor de cabeça. E a manutenção é muito mais em conta do que as outras. Mas a Yamaha faz isso. A Yamaha está se preocupando com o seu público. Ela não liga. Ela está no piloto automático. As pessoas que trabalham lá são alienadas. Só tem gente doidona lá. Então, gente, acordem. Prestem atenção. Deem valor ao dinheiro de vocês. Gastem o dinheiro com empresas que realmente trazem produtos atualizados. Para serem vendidos aqui, respeitando o seu público. Fum, 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 fum. Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Organiza só se pulverar Fum, fum, fumentor Organiza só se pulverar Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fú, 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 fumentor Fum, fú, fumentor